Hoje vocês vão dar uma volta comigo para saber como é que eu vou para o trabalho. A distância que eu moro do trabalho não é muito grande não. São uns 15 minutinhos de bike que eu estou lá. Vocês vão me acompanhar todo esse trajeto, porque eu vou pedalar com essa coisa horrível na minha testa. Uma coisa que vocês vão ver, eu ainda não tenho coragem de pedalar igual aos holandeses. Então eu pedalo muito pelo canto, muito mais devagar do que eles andam. Então vai dar para observar bem a paisagem. O que eu tenho? Um. 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 Who. Um. 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 As motos de baixa potência são obrigadas a andar nas faixas de ciclista Por isso que você está vendo aquela motocicleta ali competindo com a gente no espaço Sinal vermelho Eu respeito bem o farol ainda, eu não sou igual aos caras que vão direto Eu me atrapalhei com a bicicleta com freio traseiro Essa é só a segunda semana que estou usando uma bicicleta com pedal brake, então tem horas que me atrapalho na hora de não poder usar a mão Principalmente quando tem caras que estão muito perto, que eles saem rápido, eu acho ruim Eu acho que é muito bom Vamos lá. Vamos lá. Na frente a gente vai virar direito e vai passar do lado do Jardim Botânico de Almeida Serdã. Eu ainda sou meio cagão pra poder fazer essas viradas. Então eu tô indo pra virar ali, vou brincar, deixar ela passar, daí eu faço a minha entrada bem mais devagar. Eu tenho uma desse dinheiro no caminho que a gente acabou de passar. Aqui o bondinho, como aqui eles falam, um tram holandês. Esse que tá passando aí é o que vai pra minha casa. Se eu tivesse vindo de tram hoje, eu estaria dentro dele. Aqui, fora do centro, é bem gostoso de pedalar. Você tem ciclovias, elas são bem diferenciadas. Dentro do escritório, o último quarteirão já é na área do antigo Amsterdã. E lá, por questão de espaço, não tem ciclovia, não tem a divisão de faixas. Então lá é uma região que eu pedalo com muito mais medo. Existe a chance até que, se estiver muito cheio, que eu vá empurrando a bicicleta, porque eu ainda não me acostumei a desviar dos carros e dos trans ao longo do dia. Então vocês vão ver mais um farol fechado ali, então eu aproveito e embalo pra ver se não tem que sair da bike. Um 5 abre pra gente, então eu já vou indo, porque já abriu o farol aqui. Então eu consegui fazer o caminho sem ter que sair da bike, o que dá uma ajuda boa. Como eu te falei, eu ando muito pela direita, devagar, porque eu ainda não tô... Não tenho todas as manhas da comunicação verbal, dos seglistas, tudo isso. Então eu ando pela minha, na direita, na boa, sem risco de atrapalhar, tentando atrapalhar os outros ainda. Primeiras vezes que eu vim de bike, eu vim muito mais devagar. Hoje em dia, hoje eu tô até mais corajoso, essa semana já. Já me arrisco a pedalar mais forte em alguns movimentos. Mas ainda nada comparado com o que os holandeses falaram. Então aqui a gente tá passando de botânico. Essa região tá meio reforma até esses dias, então tava bem chato pedalar aqui. Observa, mesmo indo pendando devagar, eu tô no mesmo ritmo daquele trampo que a gente viu passando lá atrás. Então, se eu pedalasse no ritmo normal, se eu tivesse com uma bike de marchas já, eu estaria muito na frente dele. Então você vê como aqui em Amsterdã o transporte de bicicleta é muito rápido. Porque a gente tem essas faixas gigantes, que você não tem que mudar de velocidade. Você não tem que bregar em farol, nada disso. Esse é o maior farol que eu pego vindo. Hoje, como eu vim gravando, tá um pouquinho mais tarde. Hoje, mas quando eu venho normalmente, aqui de manhã, tá bem cheio. Deixa eu ver, tá vindo uma remontinha ali. E aqui na frente eu vou ter que virar esquerda ali. Então eu vou ter que fazer, então eu já fico pra esquerda, que eu vou ter que sair e cair pra esquerda ali. Com sorte o farol vai tá aberto, então eu não vou ter que me atrapalhar. 5, abriu o farol. Consegui aproveitar a saída. Passar alguém errar ou fazer ultrapassadas. Se vocês repararem no chão, ali na frente, deixa eu baixar a cabeça pra vocês verem. Tem uns triângulos, aquilo indica que eu tenho preferência aqui. Triângulo é pra indicar que os carros se eles são obrigados a parar aqui. E aqui é a operação. Uma das estações mais famosas de Amsterdam. A Waterloo Plain. E o tram ali, como sempre, é o na frente dele. Então vocês podem ver que realmente não vale muito a pena. Aqui é o último quarteirão que tem ciclovia demarcada. O próximo quarteirão, que é o último que eu pedalo antes de chegar no escritório do Booking. Ele já é sem ciclovia, porque como eu falei, é o centro antigo de Amsterdam. E eu me cago de pedalar ali. Principalmente que tá vindo o tram. Consegui escapar do tram. Cheguei aí no escritório. Aqui é proibido o terceiro bike, mas o pessoal cabe, é pra isso, desce, eu respeito. Sou novo ainda. Nossa, desce, eu lembro. E aí, você vai lá? Você vai lá. Você vai lá. lugar agora. Ali no canto tem. Ótimo. Então é isso aí. Essa vocês me acompanharam hoje em uma vinda da minha casa até o escritório. Vocês viram como é que é um pouquinho pedalar aqui em Amsterdã, pra vocês terem uma ideia como é que é. Tô desligando agora aqui. Até mais, pessoal.